e é o tomar no cu que eu vou fazendo aqui um vídeo novamente de guitarra flash muito plena com guilherme eu tinha aquela boca eu não mandei tu falar nada fica aqui eu também estou jogando aqui vai ser a música hero ah é produzir essa música guilherme por favor que eu nunca escutei essa música hero of the arm time isso aí e a gente a boca que eu já pedi informação não precisa mais e eu ainda tô noob eu ainda tô noob então fazer o que noob sempre continua noob vai só que tá botando o fg depois do fg né não e fg é tá deu para anotar a falsidade do tiago botou o kkk mas não deu para escutar ele rindo tu também eu ri tá bom tu nem escuta o otário seu jogo está carregado eu também só falta um jogador ai meu deus que horror que horror tá no fácil né diga que tá no fácil vamos lá tá no e aí eu acho que agora eu acertei todo e não não eu tô certo a e eu acho que não é a gente só deu saber a cozinha sabe o a gente Olha só isso que eu consigo acertar. Eu vi vocês acertarem essas coisas. Vai dizer que eu tô mais... Quem tá aí primeiro? Sim. Nem era pra te jogar porque tu quisera. Porque tu é um viado! Viado não deve jogar! Filma! Nada pra você conseguir. Essa mulher rolando, arranca sua cabeça e tá tipo... Você também tem que arrancar. Ah, viado! Vem com a mesma ideia. Olha lá, olha lá, olha lá. Para, gente. Eu não perco mais. Ah, mas o Thiago eu não perco mais. Não é, velho? Ah, cala a boca. Tu não tá no... Ele tá lá na frente. Bota o Shane aqui que o traffic já é. Ai... Caralho, ele... Ele joga e tá fazendo bebê de bebê na barriga da mão. Ai, ele tinha um ano. Aí a gabaritava ali. Aí a gabaritava. Ai... 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 O Thiago tá quebrando ac�ado. Tá, a boca tá quebrando, tem que tá bom. Tá bom? Tá bom? Ah, gostei dessa música. Ah, gostei dessa música. Tá bom? Ah, gostei dessa música. Baixão, primeiro aviso! Achei o primeiro aviso. Hum, deixa eu pegar só porque eu acionei esse pessoal. Não viado o quê, Alex? É um quê? Que amor? O quê? O quê? Isso aqui, velho? Será de quê? Ai, eu não... Eu deveria ter sabido. Eu deveria ter visto que ia dar merda. Olha lá onde é que eu tô falando. Não, a gente tem que ir no oficial. A gente tem que ir no oficial. Não. Ah, vó. Eu vou ganhando. Ai, olha a hora que eu usei no oficial. A parte parada. Usou no vácuo. É, eu usei no vácuo. Vai lá. Hit. Se eu não errei em nada no oficial. Só. Tira, eu vou falar de pozer. Ah, tira eu dava falar de pozer, né? Tira eu dava falar de caralho. Não pode, porque senão o áudio está ruim. Tem uma metralhagem de novo que eu fiz. Ah, lá vem metralhagem. Tá, eu não estou em último, isso é bom. Ah, tá, tá, isso aqui. Ai, meu Deus, essa moça linda. Ai, ui, 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 ui. Ai, eu acertei só um de novo. Meu, minha cara é brigada. Olha lá, minha cara é brigada. Que linda essa música. Me apaixonei. Tive apaixonite dessa música. Que bom pra você. Ai, que lindo. Acabou. Nossa, uma macaca chita tá... Você é fera. Eu consegui. Você recebeu um melhore. Você recebeu um melhore, né? Se esforce mais. Cala a boca. Eu consegui um combo de 100. Consegui um combo. Olha lá meu combo. Minha pontuação. Ah, olha o dobro. Ah, vai tomar no cu. É que tá guspindo aí no bagulho. Esse burrão ali. Bom, gente, esse vídeo foi curto, porque na verdade eu já vou ter que encerrá-lo rapidão. Rapidão. Rapidão, porque daqui a pouco eu não vou ter... Cara, eu perdi uma nota só. Porra. Não perguntei pra ti. Ah, é. Então, espero que tenham gostado e adeus. Até a próxima. E... Fui. Olha lá meus pontos. 15 mil. Gente, pergunta. Eu fui humilhado. Tô no meio aqui. Não. Tá. Tá. Adeus, gente. Fui. Fui, galera. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.